Olá assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar dois relatinhos para vocês neste tipo ao vivo, pois é, precisei fazer mais um tipo ao vivo, então não é o ao vivo, não dá para ter aquela interação, não vai ser tão longo, o tipo ao vivo é mais curtinho, mas quando eu não posso fazer ao vivo aqui, nem sempre, afinal tem ao vivo todos os dias, de segunda a segunda e tem vez que eu não posso estar aqui no horário para fazer um ao vivo para vocês, então deixo aqui um tipo ao vivo, tá, dois relatos para vocês, não são tão longos assim, aliás o segundo é curto e o primeiro é médio, tá, para quem não conhece, nós somos o canal assombrado, temos vídeos, como eu disse, todos os dias aqui no canal, todas as noites com relato ao vivo, aí quando não dá para deixar um ao vivo, eu faço um tipo ao vivo, como este, e de dia às 11 da manhã, todos os dias também tem um relato às 11 da manhã, coletânea de relatos, ou algum tipo ao vivo, meio dia e meia tem os vídeos do Matheus, notícias assombradas, almanacassombrado, e de sábado tem o quadro de, que teve, teve hoje aqui, né, foi hoje que teve, assim, o quadro aí de fotos e vídeos e áudios assombrados, que vocês mandam para a gente, a gente mostra aqui, e de domingo, coletânea temática de relatos e especial do Matheus, certo? Ah, não se esqueçam da promoção, olha aqui, ó, só até amanhã, só até domingo, dia 16, promoção, camiseta Tesla, que brilha no escuro, de R$69,90 por R$59,90, certo? Aproveitem, falta pouco. Ah, bom, vamos começar então, vamos ler este relatito aqui. Pessoal, estou gravando aqui para vocês, é 3h20 da manhã, olha que bom horário para se ler relatos assombrados, não é mesmo? Vamos lá então, meu trabalho no hospital psiquiátrico, eita, eu acredito que o hospital psiquiátrico seja, o hospital já tem um ambiente assim, meio carregado, hospital psiquiátrico, talvez um pouco mais, né, lidar com a mente, essas coisas, bom, vamos ver o relato, que eu também não sei o que tem aqui dentro, lá, é, meu trabalho no hospital psiquiátrico, vamos lá. Olá, tudo bem? Todos me chamam de fulano, e o que vou relatar agora aconteceu comigo no local onde trabalho há 6 anos já, um hospital psiquiátrico, em um lugar. Trabalho aqui já faz 6 anos, e até hoje, nada tinha acontecido, com exceções dos gritos dos pacientes, etc. Bom, um belo dia, recebemos uma paciente, vinda de família rica, muito bonita e bem vestida. Foi dada a entrada, relatando transtorno psicológico, psicose e transtorno de ansiedade causado por estresse pós-traumático com tendência ao suicídio. Como de costume, para pacientes com esse quadro, levamos ela até uma sala acolchoada, para que ela não se machucasse. Para esse quadro de distúrbios psicológicos, é comum ter um paciente agitado e até mesmo violento, mas com ela era diferente, ela era quieta, tranquila e tinha um semblante calmo. Como já era 5 da manhã, quando ela deu entrada, e só faltava 1 hora para eu sair, levei a moça para a sala acolchoada, e é aí que começa a ficar estranho. Essa sala fica em um corredor com salas de ambos os lados, e um costume nesse corredor é o silêncio, pois todas as salas são isoladas acusticamente, para que os gritos de alguns pacientes não deixem os outros agitados. Mas na hora que eu pisei no corredor com essa moça, todos, e repito, todos os pacientes confinados começaram a gritar, de uma forma que mesmo dentro das salas isoladas acusticamente, era possível ouvir os gritos de desespero deles. E nessa hora, a moça riu, como se não houvesse amanhã. Riu, acho que riu bastante, como se não houvesse amanhã. Deixei a moça dentro da sala, terminei meu turno e fui embora. No outro dia, chegamos no meu plantão. Não, no outro dia, chegando no meu plantão, e sem esquecer aquela risada macabra da moça, fui olhar a ficha completa dela, e não só o seu quadro clínico. Reparei uma coisa fora do comum em sua ficha. Lá tinha o seu nome, fulana de tal. O nome do pai e da mãe. Sua idade, de 22 anos, mas não tinha o nome de quem tinha dado entrada na sua internação. Tudo bem, meu turno começa às 11 da noite, e já era 15 para as 11. Me aprontei, fui para a sala de monitoramento, e comigo trabalha um rapaz bem divertido e alegre. Seu turno acaba meia noite. Então, só passamos uma hora juntos, e depois eu fico sozinho no subsolo 2, onde a moça estava na sala. Nessa uma hora juntos, ele me contou que aquele dia tinha sido horrível, que nunca tinha tido um dia tão agitado, pacientes calmos sendo violentos, pacientes violentos sendo ainda mais violentos, tentativas de suicídio descontroladas, e acontecendo aos montes, e até mesmo uma morte de uma enfermeira de 22 anos, que tinha infartado. Gente! Começou o meu turno. Deu meia noite, e o fulano foi embora para sua casa. E como sempre, fiquei sozinho. Por curiosidade, deixei o monitor central na sala da fulana de tal. Ela estava deitada, dormindo, porém, 1h59 da manhã, ela acordou. Levantou da cama, ficou, levantou da cama, e ficou fixamente olhando para a câmera, como se estivesse olhando para mim. Teve momentos que eu levantava da cadeira, e ela acompanhava com a cabeça os meus movimentos. Às 3h47 da manhã, tivemos, tivemos uma queda de energia. Sei todos os horários, porque o sistema registra tudo. E assim que ficamos no escuro, eu fui obrigada a fazer rondas, para garantir que tudo estava bem. Verifiquei todas as alas do hospital, e finalmente chegou a vez da ala em que a fulana de tal estava. Maldita hora. Chegando no corredor, reparei que a porta estava aberta. Reparei que a porta 12B estava aberta, e a fulana de tal não estava em sua cela. Sela, oi? Acionei a segurança do hospital, e mesmo com 12 seguranças, e 8 profissionais do hospital procurando, não conseguimos encontrar a fulana de tal. O que é muito estranho, pois as portas das salas, não possuem trancas eletrônicas, apenas fecham e abrem, com chaves, as quais somente o segurança em plantão, no caso eu, e o diretor do hospital tem. É uma chave complexa, de 5 lados, não tem como fazer uma cópia dela lá dentro do hospital, e quando acaba o plantão, temos que entregar o molho de chaves para o próximo segurança. E por volta das 5 horas já, das 5 da manhã já, fiz uma última ronda para verificar se mais nenhum paciente tinha escapado misteriosamente. E estava tudo ok. Todas as portas estavam trancadas. A energia voltou em uns 10 minutos, antes de eu acabar o meu turno. Quando fui verificar as câmeras, para olhar os pacientes, mais uma surpresa. Todos estavam agachados no canto, virados para a parede, e chorando. Após conversar com dois deles, eles disseram, a moça da sala 12B havia entrado em suas salas e aberto a boca deles e colocado um verme dentro. Variava de verme para lesma, dependendo para quem o perguntava. Sim, todos os pacientes naquela ala disseram que foram visitados pela moça. Como na ficha dela não constava o nome do responsável que havia dado entrada na internação dela, e nem o nome do funcionário que recebeu, não tinha para quem ligar, avisar ou até mesmo assuntar sobre ela. A diretora do hospital decidiu abafar o caso e deixar nas mãos das autoridades. Passou uma semana desse ocorrido e um colega meu, que trabalha em um postinho de saúde na região, disse que estava tudo uma loucura. Havia dezenas de pessoas dando entrada nos hospitais da região relatando que a energia acabava e uma jovem atraente invadia suas residências, tirava um verme ou uma lesma de sua própria boca e enfiava goela abaixo nas pessoas em suas camas. E para retirar o verme de sua boca, ela abria a boca dela até mais abaixo do seu umbigo. O que é extremamente bizarro. A jovem nunca foi encontrada. O caso foi abafado e recebemos uma notificação para não comentar o caso na mídia. Ou seja, não era para mandar para cá. Mas até hoje, se souberam onde perguntar, ainda tem pessoas que comentam sobre isso pela região. Bom, é... E bem, juro por tudo que palavras... Juro por tudo que as palavras escritas aqui foram verdade. cara... Credo. Parece... Parece história de terror, aquelas... Né? Eu não duvido de nada, né? Tanta coisa que acontece aí por esse mundão afora, não é mesmo? Mas, pô, abrir a boca. Acaba a força, aparece a moça. Abre a boca até o umbigo. Né? Isso aí não é... Um corpo... Um corpo físico não faz isso. Né? Pode abrir mais um... Até aqui, esticar mais aí, né? Até esticar a pele, osso e tal. Então, essa moça não era de um plano físico. Né? Ela era um fantasma, sei lá o que que tava fazendo lá. Mas qual o objetivo dela? Sair enfiando lesma na boca dos outros? No hospital psiquiátrico? Enfiar as lesmas na boca da... Na galera, isso veio de... Né? Isso, né? Nem veio. Não sei. Não sei. Né? Sei. Deixa eu contar o segundo relato, já que falamos de hospital. Vamos falar de IML agora. que é um assunto... O título é Aconteceu no IML. Já tem um relato com esse título, Aconteceu no IML. Então, sei lá, que outro título que eu posso dar aqui... É... Também Aconteceu no IML. Não sei. Vamos ler. Olá, Ana. Hoje eu vou contar uma história do meu colega que trabalha em um IML de Goiás. Meu amigo, fulano, trabalha há pouco tempo no IML. Ele me contou uma história muito chocante. Em 2018, houve um assassinato de mãe e filha. Uma bebezinha que tinha apenas cinco dias de vida. O crime chocou a cidade. Quando eles foram até o local para recolher os corpos, se depararam com uma cena muito triste. Ela estava com o neném no colo, caída no chão. Todos que estavam lá, policiais, delegado, funcionários do IML, se comoveram com a cena. Bom, fulano recebeu os corpos das duas e lá trabalhou ao lado do médico legista. Ele disse que quando terminaram as análises dos corpos, o médico foi embora e que ele podia guardá-las na gaveta ao aguardo da liberação dos corpos. Fulano disse que saiu da sala e caminhou por um longo corredor até que as luzes começaram a piscar sem parar. E ele disse que na hora não ficou com medo, porque algumas lâmpadas realmente tinham defeito. ele continuou andando e as luzes não paravam. Até que ele viu uma sombra de uma mulher com um bebê no colo cantando. Cantando uma canção de Ninar como se ela estivesse fazendo o bebê dormir. Ele disse que na hora parou e seu coração começou a disparar. E disse que foi atrás da mulher porque ele pensou que realmente era uma pessoa. Ele a seguiu e quando olhou para o lado que ela foi não tinha nada. Ele foi até o segurança que ficava em uma sala comandando vigiando o lugar com câmeras de segurança e contou para esse homem que havia uma mulher com um bebê perambulando por aí nos corredores e perguntou se ele havia visto. Ele disse que não, não viu nada. Então eles foram olhar os registros das câmeras de segurança e o fulano disse o horário mais ou menos para o homem. E então eles voltaram as fitas para ver até que uma coisa surpreendente aconteceu. A câmera capturou somente o fulano andando no corredor e ele percebeu que as luzes não estavam piscando. Mostrou ele parado lá mas as luzes estavam normais e depois quando ele foi atrás dessa mulher percebeu que não tinha ninguém. ele só via ele olhando para os lados e procurando a mulher mas não havia nada. O segurança até riu disse que ele estava correndo atrás de alguém que não existe e que não tinha ninguém lá. Abismado ele voltou para a sala que estavam as duas as vítimas do assassinato mãe e filha tirou elas das gavetas e orou orou muito por elas disse que a justiça de Deus nunca falha foi aí que ele percebeu que o rosto da mãe mudou ficou com os traços do rosto como se ela estivesse agora em paz o fulano trabalha até hoje no IML e tem muitas histórias de conhecidos dele bom ano esse foi o relato do meu amigo fizemos cursos juntos de auxiliar em necrópsia e eu acredito nele espero que você compartilhe com os outros beijos posso mandar outras histórias sobre necrotérios de conhecidos meus obrigada obrigada eu que agradeço um beijo para você necrotérios são sempre tensos né gente imagina trabalhar com isso porque né por exemplo chega esse tipo de coisa você tem que lidar com todo tipo de corpo meu Deus né é ainda bem que tem gosto para tudo né nesse mundo tem gente que trabalha com tudo porque olha bom 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 pessoal esses foram os dois relatos de hoje deixa eu ver aqui é não sei que mais um curtinho duro que eu não acho curtinho quando eu quero né quando eu quero achar os curtinhos eu não acho é só acho longo quando né mas beleza pessoal hoje foram esses dois relatinhos para vocês vamos ficando por aqui amanhã tem amanhã tem coletânea temática tá eu vou falar para vocês agora coletânea temática é uma coletânea que eu queria muito fazer já há algum tempo que é sobre anjos em motocicletas anjos motoqueiros sabe aquelas histórias onde aparece um cara do nada assim e te ajuda e some e e é um motoqueiro várias histórias eles são motoqueiros eles estão nas motos e ajuda e some né então são anjos motoqueiros essa é a coletânea de amanhã não percam tá muito legal histórias muito legais e especial do Matheus que eu não sei direito qual o vídeo que o Matheus está mas tudo bem e amanhã e a noite tem o ao vivo acredito que vou fazer ao vivo amanhã sim não vai ser tipo ao vivo mas é isso pessoal promoção não se esqueçam um beijão para vocês não se esqueçam de deixar o like tá se gostaram do vídeo dos relatos deixem o like de vocês aí beijão tenha uma boa noite um bom domingo e a gente se vê beijos fui um bom domingo um bom domingo um bom domingo um bom um bom domingo